Oi, oi, minhas flores de cerejeira. Gente, estou com a voz meio ruim, ainda por conta da pneumonia. Então esse videozinho aqui vai ser com voz robótica ok, ontem durante a live descobri um lugar secreto na escola. E decidi fazer um vídeo mostrando o melhor pra vocês. Bem, vamos lá, vou pegar o carro pra ir até lá. Que vocês sabem como é longe, né? Hoje eu tô inspirada para dirigir. Ai minha nossa, essa foi por pouco. Até que eu estou me saindo bem, não matei ninguém. Agora bora caçar um lugar pra estacionar, né? A vai aqui mesmo. Vamos entrar na escola em grande estilo. Nem sei o nome disso. Mas não são seguranças que andam com isso no shopping? Quem souber o nome deixa aqui embaixo. Ei diretor, de boa, não me dê advertência por favor. Estou apenas explorando. Aqui vai ser ruim de subir. Agora foi Eba. Pronto, depois de 10 anos chegamos aqui. Mas vou subir a pé mesmo. Para achar os lugares escondidos é fácil. A sala do diretor vocês já conhecem. Será que conseguimos espionar? Acho que não. Chega de enrolação, vamos lá para cima. Ontem, enquanto eu enchi a escola de bombas, durante a live. Acabei descobrindo esses lugares, sem querer. Para chegar basta ir até o último andar. Bem aqui. A gente só precisa ativar o jackpack. E prontinho. Aqui está o lugar que eu descobri. Qual será a explicação pra ele existir? É apenas um lugar sem sentido? Ou aqui pode ser realmente um lugar secreto? Eu ia fazer duas construções para vocês. Um cofre e também o túmulo do diretor desaparecido. Ia ser muito interessante que ficasse aqui. E na verdade do outro lado da escola, também tem o mesmo espaço. Como vocês podem ver, tem partes que dá pra atravessar e outras não. Vamos ver se dá pra ir ali em cima. Consegui, mas opa, tá dando um bag. Aí socorro. Ufa, consegui sair. Bem, é aqui que ficam os lugares. Bem em cima do telhado da escola, aqui ao lado também tem outro lugar. Vou subir pra mostrar. Aqui dá pra atravessar numa boa. Para se manter ali em cima, só colocando um wig traps. Vai ser interessante fazer um. O que vocês acham? Já deixem ideias do que colocar aqui. Bem é isso gente. Esses são os dois lugares que encontrei sem querer. Por favor deixem seu like aqui para me ajudar. E também se inscreva se ainda não for inscrito. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí